Fitness É o Rogerinho E o Safadão Safadão e o Rogerinho Ah, baby, já tá fazendo Um wipe nada louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas É o Rogerio e o safadão Coloca o capacete que lá vem pedrada Vai! É me ensinar Eu tava em casa pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, baby com você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, bebendo que recorrer Tá entendo, tapado na puta, rio de sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu pincho que acredito Eu tenho foto, pá, pá, eu tenho vídeo, pá Eu tenho foto, pá, pá, eu tenho vídeo Tava na puta, rio de sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu pincho que acredito Eu tenho foto, pá, pá Eu tenho, eu tenho vídeo Eu tenho foto, pá, eu tenho vídeo Tic, 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 ah, ah, ah Que chama? Vai! Mari Fernandes Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio, eu te apago da minha vida E eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto de madrugada vai ter visita Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que hoje da cama não me vê Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que hoje tua cama não me vê Chão de avião, volta pra salvar Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, passando de casa Vem se arrepender bem gostosinho, vai, vai, vai Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Você vai beber, você vai beber, você vai beber, você vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, passa lá em casa Vem se arrepender com o santinho, vem Me volta pra tocar no coração Mari Fernandes Eu não vou passar na tua casa, tu sabe, né? Pode apostar Você vai perder Eu não vou passar na tua casa, tu sabe, né? Eu não vou passar na tua casa, tu sabe, né? Eu não vou passar na tua casa, vamos lá Eu não vou passar na tua casa, tu sabe, né? Eu não vou passar na tua casa, sua mãe Eu não vou passar na tua casa, tu sabe, né? Obrigado.